Bom dia, boa tarde, boa noite, você apaixonado por carnaval, nosso internauta do site Carnavalesco, que acompanha esse vídeo aí do nosso YouTube, essa análise desse primeiro dia da abertura do Rio Carnaval 2022 aqui na cidade de São Paulo. Passaram por aqui Imperatriz do Fondinense, São Clemente, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e fechou com a Beija-Flor. Do meu lado aqui Guilherme Ayupi. Ayupi, primeira coisa não é nem falar de quem foi melhor, quem foi pior. Lavou nossa alma esse evento aqui hoje, evento de sucesso, né? É, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Em vários momentos ali tive que controlar e mostrar o evento, porque foi realmente... Foi muito difícil esse período, né, sem escola de samba, milhões de adiamentos do desfile, esse último agora, enfim, mas acho que agora vai. E conversei com várias pessoas aqui, rainhas, mestres de bateria, todo mundo bastante aliviado e feliz com esse evento que, como você falou, foi o nosso grito de carnaval, né? Acho que agora a gente pode cravar que vai ter desfile de escola de samba em abril. Pois é, eu confesso pra vocês, pra você também, Ayupi, que fiquei bem emocionado aqui. Primeiro porque você sabe disso. Eu sou um dos caras que mais acreditei nesse evento aí, desde o início. As escolas sabem disso, a Aliesa sabe disso. Elmo José dos Santos, um cara incansável. A gente tem que reconhecer demais o que o Elmo fez aqui. Pintura igual da pista, sirene, iluminação, fogos. O Elmo fez a gente sentir que tava praticamente no samba, infelizmente a gente queria tá lá, né? Mas a gente vai tá em abril, né? A partir do dia 20 de abril. E é que hoje lavou a nossa alma. Sei que agora a gente, como o Aliesa falou, vai ter ensaio de bateria no samba, vai ter ensaio do setor 11, vai ter ensaio tech, vai ter ensaio de rua. E o nosso carnaval. Dois anos tem, né, cara? Foi muito emocionante tudo que a gente viu aqui. Vê a cidade do samba lotada. 5.323 pagantes. Muito legal. Eu pré-decorei esse número. Tô muito feliz. Parabéns, Escolas de Samba. Parabéns, Liga. Parabéns a todos os sambistas. Parabéns à imprensa especializada, que não largou a mão das Escolas de Samba em nenhum momento nesses dois anos. Parabéns a toda a equipe do site Carnavalesco, que nesse momento não abandonou as Escolas de Samba. Vamos falar das apresentações, Aiu? Começar com a Imperatriz. Pra mim, foi uma das melhores apresentações da noite. Uma baita apresentação. A Imperatriz caprichou no figurino, cantando muito, bateria, casal. Um orgulho, a Imperatriz mostrando e provando que realmente vai vir pesada pro desfile, né, Aiu? Gostou? Gostei muito, Alberto. E achei muito interessante também a questão das apresentações dos sambas antigos, né? Ela fez uma apresentação, tipo um pocket show mesmo, porque é muito samba, né? As escolas têm muito samba, não tem como... Porque, em média, as escolas ficaram ali naquele palco 15, 20 minutos, né? Então, não tem como você contemplar todos os seus sambas. Então, eles fizeram vários popurrizinhos, né, de samba. Só senti falta, só eu, né? Não tenho nada com isso. A escola, a escola, quem quiser. Mas senti falta pro samba de 96. Mas, enfim, isso não é problema nenhum. Não tô criticando nem nada. É só um gosto mesmo meu. E a apresentação mesmo do samba de 2022 foi muito boa. Os dois intérpretes, muito bem, né? O Arthur e o Bruno. A bateria, como sempre, né? E o casal, né? Fantástico, né? Fantásticos o Tiaguinha e a Rafaela. Parabéns pra Imperatriz. Como eu falei no vídeo, na live, né? Antes de começar o evento, eu espero uma Imperatriz fazendo a maior abertura da história do Carnaval no domingo. Ah, no domingo não, gente. É o primeiro dia, né? Agora é sexta-feira, né? É. É... Imperatriz, realmente... Que mudança, né? Que parabéns pra escola que tá trabalhando realmente. E agora já começa a mostrar em pista também, né? Porque antes era o pré-carnaval na quadra, ações sociais. Agora tá indo pra avenida, como a gente diz, né? E quem eu também gostei muito foi a São Clemente. Né? O que você achou da São Clemente? É... Emocionante também, né? A apresentação da São Clemente, né? A escola trouxe bastante componentes, né? Eu destaco o intérprete, né? Um dos intérpretes, o Leozinho Nunes, que... Realmente ele tem um domínio, assim, da... O Leozinho me lembra muito, sabe quem é o Ito Melodia? É... Não sei se ele é inspirado, enfim, se o Ito inspira ele. Mas se for uma inspiração, uma ótima inspiração, dias de passagem. Aliás, um abraço pro nosso amigo Ito Melodia. É... A filosofia dele de puxar o samba, sabe? De ficar correndo no meio da escola. Eu não sei se o Leozinho faz algum tipo de academia, de crossfit. Porque o homem não para, cara. É impressionante. Foi assim... E o samba é muito legal, né, cara? Contemplando, né? O nosso querido Paulo Gustavo. Se a gente já se emocionou aqui hoje, imagina no desfile. Quando a gente vê as esculturas, as alegorias. Nós vamos ter que respirar fundo pra não chorar no desfile da São Clemente. Chorar de alegria, né? De satisfação. E gostei muito da comissão de frente também, do Júnior de Cabinho, né? Voltando aos seus melhores momentos. Não achou isso também? Aliás, Alberto, eu gostei de todas as comissões. Achei que as escolas capricharam, né? Por exemplo, a Beija Fogo, que a gente vai falar daqui a pouco, trouxe o Filorino na comissão de 2015, né? Que foi aquela comissão histórica, né? Que ganhou estrela. Enfim, muito legal. O Salgueiro, tudo bem. Enfim, todo mundo caprichou na comissão de frente. Parabéns para os coreógrafos. Verdade, hein? Bem, bem, bem anotado esse ponto alto em todas as comissões de frente. E, Vila Isabel, eu vou destacar a bateria, né? Impecável o Mestre Macapricho. Talvez uma das maiores baterias, né? Trouxe aqui pra hoje mais. Eu tinha mais de 40 ali, né? O casal na frente da bateria, né? Aí o segundo casal estava na frente da escola e o primeiro casal na frente da bateria. Tinga voando, o samba passou bem. O que você achou da Vila? Fala pra gente. É, Alberto. Essa dupla aí que você citou, né? Pra galera que é flamenguista, né? Como o nosso. É o Bruno Henrique que acabou, né? Tinga e Macaco Branco. Eu sempre acho que quando o mestre e o cantor eles estão entrosados, eles se dão bem. Muito difícil a escola não ir bem nos quesitos de pista, né? Harmonia, evolução, etc. O Tinga muito bem, né? Muito bem. O Tinga, ele me parece muito feliz de cantar esse samba, né? E assim, a alegria do Bocão ali, né? Um dos autores do samba, o André Diniz também. E assim, muita gente falou e fala que o andamento desse samba poderia ser um pouco mais atrás, né? Porque é o samba... Mas eu acho que não, cara. Eu acho que é o estilo do Tinga, sabe? É o estilo da própria Vila, né? A Vila é uma bateria mais na frente mesmo. Mas foi uma belíssima apresentação, assim. E é aquilo, né, cara? A Vila é a última escola da segunda noite. O enredo é a Martinho da Vila. Não tem como isso não influenciar, sabe? Eu sei que a gente preza os quesitos, que o nosso foco é 100% quesito, mas, cara, não tem como entrar a Martinho da Vila de manhã, na última noite, e a gente não ficar arrepiado, sabe? E com esse samba, que realmente é... Por exemplo, eu faço meia-culpa aqui, que eu errei. Na nossa live lá da final, eu não votei nesse ano. Aliás, nenhum de nós votamos na... Nós erramos o fail ali. A gente fez merda, né? Falar a verdade, eu fiz merda. Mas, enfim, gostei muito da Vila e acho que vem pra cabeça. Quem me surpreendeu positivamente foi a Portela. O samba muito criticado, né? Nesse pré-carnaval, mas também tem uma dupla de ouro, né? Gilcindo e Nilo Sérgio. A escola votou uma comissão de frente antiga, e depois veio a comissão de frente, no modelo normal, né? De hoje em dia, modelo atual, na verdade. Portelense cantando com raiva o samba, né? Querendo esfregar na cara, ó, aqui é Portela, respeite a gente. Você sentiu isso também? Sentir, concordo totalmente com você. Fiquei muito... Achei muito legal isso que a Portela fez, né? Porque as comissões de frente, pra quem não sabe, antes dos coreógrafos chegarem, galera do teatro municipal, que foi ótimo, né? Não tô criticando, né? Lá, até os anos 80, 70, eram assim as comissões de frente, né? Mas a velha guarda vinha na frente, saudando, né? O público, né? E eu concordo com você, acho que a Portela me surpreendeu. Quer dizer, não sei se surpreendeu a palavra certa, porque a Portela canta, né? A Portela sempre canta. E eu até conversei com o Jonas Scafura, diretor de Amorinha, depois, porque eu tinha achado. E eu achei, eu falei assim, olha, se tivesse a noite do intérprete, sei lá, o melhor intérprete da noite, pra mim foi o Gilcinho, entendeu? Achei a... E igual eu falei do Bruno Henrique e Gabivô, pra falar do mestre da vila, do Mataco Bangu Tinda, o Gilcinho e o Nilo, é o quê? O Amor e o Bebeto também, é um entrosamento, e eles têm um entrosamento de mais de 10 anos, assim, é muito forte. Então, assim, acho que a Portela nunca pode ser descartada, né? Ela é segunda de segunda, ela tem uma posição boa, de desfile. Se a escola conseguir botar carnaval, quem sabe que todas as escolas estão sofrendo com isso, acho que a Portela pode sim voltar nas campeãs tranquilamente. E depois da Portela, a gente teve Salgueiro, né? Salgueiro veio com o Patrick ali, avassalador na comissão de frente, né? Impressionante também, acho que a gente tem que falar muito da atuação da bateria, o mestre Guilherme, o Gustavo, que som gostoso de ouvir, Emerson Dias com o Kim. Salgueiro é outra, que também o samba não está tão cotado assim, e passou muito bem aqui, né? Gostei muito, Salgueiro deu valor nos destaques, com a roupa aqui presente, Salgueiro bem vestido aqui, né? Ah, não é uma competição, mas Salgueiro deu valor, tratou bem. Não é, mas é. É, né? Tratou bem o evento, tratou com respeito, né? Veio forte, pisando forte, como a gente diz, veio pesado o Salgueiro mesmo, né? Eu acho que o Salgueiro, a equipe do Salgueiro é muito boa, né? Quando eu falo equipe, não é só casal, débit, mas a gente tem que citar esse setor da escola de se apresentar, a apresentação do Salgueiro no palco, né? Dos sambas antigos, foi muito, pra mim foi disparada a melhor, assim. Eles entraram cantando o samba de 93, o Explode O Coração, famosíssimo, e assim, eu fico pensando assim, caralho, como é que o cara pode cantar esse samba aí? Um palavrão aí, desculpa. Como é que o cara pode cantar esse samba, esse samba de 93, de uma forma diferente? E eles fizeram, eles entraram, cantando ele lento, depois acelerou, e aí a bateria nem tinha entrado, entrou só vivendo no Araújo, então eles fizeram tudo diferente, entendeu? E a apresentação do samba foi, assim, um sacode mesmo, assim, do Salgueiro. Achei uma das, sei lá, uma das três melhores, a posição de frente foi a melhor pra mim, muito foda, assim, achei uma belíssima apresentação do Salgueiro aqui na Sábio Samba. e quem encerrou foi Beija-Flor de Milópolis, que aí vale uma nota, a escola foi avassaladora, querendo resgatar o seu título de rolo compressor mesmo, seja da passarela da Sapucaí e agora aqui da passarela da cidade do samba, mas claro que também o limite era de 160 componentes por escola, a Beija-Flor foi pra mais de 500, entupiu a cidade do samba de componente, aquela raça milopolitana, grande apresentação, lamentar a ausência do Neguinho da Beija-Flor por motivos pessoais e profissionais, Neguinho não esteve presente, escola que ainda sente a perda do bacaninha, que faleceu recentemente, mas é aquilo, Beija-Flor é Selmin e Claudinho, o carro de som foi bem, estava todo o som conjunto, você falou assim até pra mim, o som uniforme, impressionante, a bateria também do Mestre Rod, da própria condição de frente, como você falou, é isso aí cara, quando você também traz mais componente, você vai cantar mais também, vai cantar mais forte, vai botar pressão e a Beija-Flor sai daqui hoje botando pressão em todo mundo, porque a deusa da passarela está muito forte e está muito viva, é isso aí, Hugo? É, eu só acho assim, uma opinião minha, desculpa aí, eu só acho que a Beija-Flor não precisa fazer isso, ela não precisa trazer três vezes mais componentes do que as outras escolas, porque ela com seus 100, 150 componentes, ela seria uma das melhores, porque a Beija-Flor ela é o rosto que a pessoa sempre foi mesmo, até nos momentos menos felizes, né, das escolas, ela sempre cantou muito bem, não precisa, e ficou assim, ficou meio feio, assim, sendo bem sério, ficou meio feio, porque, enfim, as regras tem que ser iguais para todas, mas, dito isso, uma apresentação muito boa, me chamou muita atenção essa questão do carro de som, tanto aqui no palco, né, dos sambas antigos, quanto na apresentação lá na pista, é um canto uniforme, um coro mesmo, não tinha aquele cara igual era o Bacaninha, quando o Neguinho não está, era o Bacaninha, era ele destacado, e os outros apoio, não, eram, sei lá, quatro, cinco apoios, uma voz feminina, né, muito legal também, a gente não, eu pelo menos não me lembro a Beija-Flor levar, assim, a mulher para cantar, e o samba, né, o samba, um rendimento excelente, né, do samba, a bateria realmente, é, muito bem, né, o Rodney é um profissional exemplar, né, está há muitos anos na escola, e é aquilo, é Beija-Flor, né, ela está cantando ela mesma, então, o povo canta mesmo, o povo, e o que eu acho legal do Nilopolitano, do cara da Beija-Flor, eu não sei se isso é com todos os veículos, mas na hora que eles veem a gente, eles cantam para a gente, olha aqui, olha, eu estou cantando, fala aí que eu estou cantando, entendeu, isso eu acho muito legal, isso aí é verdade mesmo, o Nilopolitano, ele canta com raça, quando ele vê assim, o site carnavalente, legal, a gente gosta muito, tem um carinho muito grande pela Beija-Flor, como tem para todos, para mim, a imagem que fica, é quando eu estava na altura do barracão da Beija-Flor, e olhei lá para o início da cidade do samba, e vi as laterais lotadas, a galera agitando a bandeirinha, seja da Beija-Flor, de várias outras escolas, essa é a imagem para mim, desse primeiro dia, como o Elmo falou, é a ressurreição do sambista, galera, valeu muito a pena, amanhã a gente está aí mais, qual a imagem que fica para você, tem alguma imagem que fica na tua cabeça, fechar o olho aqui, de hoje aqui? Eu acho que é essa imagem que você falou, e para mim particularmente, a imagem da camisa da Beija-Flor, em homenagem a Bacaninha, muita gente emocionada ali, e o grito de guerra dele, o pessoal deu o grito de guerra dele, enfim, tem uma imagem assim, desculpa, eu não sei o nome dele, mas posso até se ele estiver vendo, tinha um rapaz filmando, acho que é das redes sociais da Imperatriz, ele chorando, copiosamente, com a apresentação da escola, também me chamou muita atenção, e transmitiu para mim também um pouco de emoção, fiquei um pouco emocionado, só de ver a emoção dele, então assim, para mim foram esses três momentos, e tomara que amanhã seja tão bonito, quanto é tão emocionante quanto hoje. Tem a ter sido do Lourenço, que essa é a sua limpeza da escola, não sei se ela era, não era o Lourenço, não era o Lourenço, quem foi, depois pode falar aí. Gente, valeu, muito obrigado, acompanhe a cobertura no site Carnavalesco, vai ter a análise de texto, vai ter matérias, nossa equipe produzindo muitas matérias, nossas redes sociais, fique ligado aí o dia inteiro no site Carnavalesco, e depois mais tarde a gente está de volta aqui na cidade do Samba, para o segundo dia. Valeu, grande abraço, gente!